Bom, nesse vídeo eu vim trazer aí uma dica bem legal pra você que quer remover algumas coisas que enchem o saco aí no seu Android. É algo que eu recomendo que você remova porque você vai ter várias vantagens com isso. E só pra você que não viu, na descrição tem um link aí de um vídeo que saiu hoje no canal mostrando o lançamento da Xiaomi, o Mi 5X. Um smartphone realmente muito legal, com câmera dupla, uma configuração bem top. Então o link do vídeo tá na descrição pra você dar uma olhada no unboxing e conferir como é o smartphone que tá muito legal. Em relação à dica do vídeo, eu quero recomendar pra vocês algumas coisas que seriam interessantes que você remova. Você vai ter várias vantagens com isso, seu smartphone fica mais rápido, libera espaço na memória interna pra você poder instalar mais coisas, apps, jogos, se você realmente quer. E além disso, fica mais organizado. A dica que eu vou passar é como remover aqueles aplicativos que vêm instalados de fábrica. Esses aplicativos vêm através da operadora, por exemplo, da Oi, da Claro, eles colocam alguns apps. Vêm também principalmente através das fabricantes, sei lá, Samsung, LG. E são apps que normalmente a maioria das pessoas não utilizam. E você pode remover esses apps. Vou passar uma dica aí pra quem usa root e a segunda dica pra quem não usa root. Vamos lá então pra dica pra quem usa root, que é mais simples. Você vai precisar apenas de um aplicativo, tá? Com root é tudo mais simples no Android. Então vale a pena por causa disso. Você vai baixar esse aplicativo aqui que é o Titanium Backup. Vou ver se eu deixo o link na descrição pra vocês. Tem a versão grátis e a versão Pro. Se você puder comprar, Pro é melhor, mas se não usa grátis mesmo. É bem simples, você vai instalar o aplicativo. E aí como você tem root, com esse aplicativo você consegue remover qualquer app que esteja instalado no seu Android. Inclusive os apps que já vêm de fábrica, apps da operadora e apps de fabricantes. Ou de outra qualquer coisa que você queira remover, qualquer outro app que você queira remover. Basicamente é isso, é bem simples, isso aqui pra quem tem root. E agora a dica pra quem não tem root. Você vai precisar não só do smartphone, mas também de um computador com Windows. Você vai precisar baixar um programa, vou deixar o link na descrição. Esse programa, ele consegue se conectar ao seu smartphone Android e reconhecer quais apps estão instalados. Ele consegue remover qualquer app instalado no seu smartphone. Pra isso, você precisa ativar o modo de depuração. Inclusive eu fiz um vídeo ontem, 11 de ontem, sobre isso. Como ativar o modo de depuração. Que é bem interessante pra mexer em coisas mais avançadas como essa. Basicamente você vai vir aqui em opções de desenvolvedor. E aqui embaixo, você vai encontrar depuração USB. Você vai ativar essa opção. E aí você vai plugar o seu smartphone Android no seu PC. Vai abrir o programa, que eu vou deixar ali na descrição. Ele vai carregar as informações do seu smartphone, do seu Android. E lá ele já vai listar todos os apps que você tem instalado. E aí você vai escolher qual não te interessa. E você manda desinstalar. Simples assim. Tá bom? Então links na descrição, assim como o link do vídeo que eu falei antes. Do Xiaomi. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo tutorial.